Vamos por partes, como diria o Jack Estripador. Primeira coisa é, vamos pro mais difícil, vamos fazer a porta. Eu, particularmente, quando comecei a estudar AutoCAD e aprendi a fazer porta, pensei que nunca iria aprender. Apanhei, apanhei, apanhei. Se você já tá aprendendo, já tá conseguindo desenvolver fácil, meus parabéns. Mas se você é que nem eu, que demorou e foi super difícil, minha dica pra você é, vamos treinar. Então, primeira coisa, qual a dimensão, qual vão que eu preciso tá fechando? Dei de Diego ou de Dist, né, por acaso. Eu vou ver aqui que é 0.80. Então, eu vou precisar dar um line aqui, clico aqui, coloco pra cima 0.8, coloco pro lado 0.03, pra baixo 0.8 e pro lado 0.03 e crio aqui minha referência, minha primeira, minha, 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 a folha e minha porta, resumindo. Dá um arco ou arque e vamos aqui definir nossos três pontos, primeiro, segundo e terceiro. Feito isso, definida a nossa primeira porta, eu não sou besta, não vou fazer de novo, eu vou copiar ela. Então, vou selecionar tudo, observa aqui, lembra de pegar todos os elementos em cima e embaixo, dou o Ctrl Shift C, clico aqui na minha referência e dou um Ctrl Shift V, pra ele já vir aqui como bloco. Beleza? Feito isso, eu vou estar rotacionando o meu elemento. Então, eu vou dar aqui um RO, de Rotate, clico aqui no meu ponto base e vou rotacionar pra posição que eu quero. Feito isso, o que é que eu vou fazer agora? M, de mover, clico aqui e posiciono aqui como eu quero. Porém, se você observar, eu fiz o contrário, né, vacilada, velho. Ela tá abrindo pra fora e não pode, ela tem que tá abrindo aqui, encostando pra parede, até pra gente poder maximizar aqui nossos espaços. Então, o que é que eu vou fazer? Comando espelhar neles, clica aqui nele, M, I de Miho, clica aqui nesse ponto como referência, traço a perpendicular aqui pro lado esquerdo, ele pergunta se eu quero apagar, sim. Veio novamente, dou um M e posiciono aqui onde eu quero. Ah, Diego, isso demora muito? Não, com a prática você vai notar que é muito mais fácil do que refazer a porta aqui do outro lado. E é bom que você treina mais ferramentas, beleza? Em seguida, você vai notar que a gente pode estar salvando como blocos, tá, em posições diferentes. Eu posso fazer isso aqui, ó, Ctrl, Shift e V. E aí, observem que quando você vem aqui no Inserir, você já vai ter dois modelos de porta. Você vai ter uma porta pra um lado, outra porta pro outro. E vai facilitar ainda mais a sua vida, beleza? Em seguida, vamos fazer a nossa janelinha. Eu venho aqui com o Online, você já sabe, no ponto médio, no Midpoint. Se ele não aparecer, botão direito no Osnap e liga o Midpoint. Vai lá, Offset, ponto 015, clica na linha central, coloca pra cima, clica na central, coloca pra baixo, clica no meio e dá Delete. Janela pronta, portas prontas, vamos para o nome do ambiente. E o nome mais fácil é esse aqui, você pode dar um DT, dar um clique, coloca aí, ponto 17 o tamanho, 0 e escreve, dormitório. Enter duas vezes, finalizou. E aí você faz, Diego, como é que eu faço agora pra fazer o outro nome? Tem duas formas, você pode copiar e depois rotacionar, ou você pode fazer feito um layout maroto, desenrolado, que já sabe de dentro aqui dos comandos. Então vamos nessa, ó, DT, Enter, basta você clicar pra definir onde ele vai iniciar, define a altura ponto 17 e olha o pulo do gap. Pay attention, preste atenção, aqui na command line ele diz pra você, ó, specify rotation angle, ou seja, especifique o ângulo de rotação. Em vez de ser 0 por padrão, você vai botar 90. Caraca, Diego, eu nem sabia, eu nem imaginava. Sabe o que é isso? Você fica botando os comandos sem ler, no automático. Então vá dando uma olhada pra você poder entender mais sobre a ferramenta. Vamos botar agora, ó, banheiro. E aí você faz, Diego, esse teu pulso é enrolada. Tu tá escrevendo, tá na horizontal, nem rotacionou, não vai funcionar. É mesmo? Dá um Enter, velho, dá um outro Enter. Ele já rotaciona. Sabe por que ele deixa naquele eixo? Pra que você não tenha problema de ler. Ele já deixa ali no seu plano de visão. Depois que você dá Enter duas vezes, ele rotaciona. Beleza? A outra forma seria clicar no elemento, dar um RO, de Rotate. Clica aí, usa o mouse pra rotacionar. Então, finalizamos aqui nosso primeiro projetinho. Você vai dizer, ah, Diego, mas a gente não cotou ainda. Eu vou dizer pra você, fica tranquilo. Esse é o módulo básico, você vai aprender tudo comigo no curso avançado. Na nossa próxima aula, aí sim a gente vai aprender a customizar nossas hachuras. Como é que a gente cria os nossos modelos próprios. Como é que a gente define aqui o tamanho da nossa cerâmica. E aí? Tá empolgado? Também tô. Espero você lá. Valeu! Tchau. Tchau. Tchau.